Pula, rola, bate, fique, joga, bola, vem brincar, é nossa festa, não tem hora, hoje é o dia de brincar com você. Vamos piscir para o passo, nos ensinar a contar, vamos piscir para o passo, nos ensinar a contar. Um é quatro, dois é quatro. Diminha, eu gostaria de mandar um recadão para o pessoal de Ribeirão Preto, sabe que eu vou sair dia 17 de novembro no Ribeirão Shopping, fazendo uma hora, olha, a festa vai estar boa lá no Ribeirão Shopping, você não pode perder.